Salve rap maníacos, como é que vocês estão do lado de Carre e Servo, Cirurgia Moral? E tô aqui passando pra te avisar que hoje teremos o Rap Total Podcast exclusivo com o Pastor Tom diretamente de São Paulo, ao vivasso aqui conosco. Eu e o Rivas vamos trocar ideia com o Pastor Tom hoje, cara, porque ele é um cara assim... Como é que eu posso dizer? Ele é um cara especial, saca? E é um cara que tá vindo à Brasília, né, pra alguns compromissos e a gente tá trazendo ele também pro podcast, né? E ele, mano, é muito interessante, quem é fã do NWA sabe, né, mano, que ele se inspira muito, né, no NWA e no Easy E. E essa inspiração levou ele a ter contato com esses caras, tá ligado? Principalmente com o filho do Easy E, o Lil Easy. Isso mesmo, com a rapaziada lá de Compton, tá ligado? Los Angeles. Então, tem muitas histórias. Ele acabou produzindo algumas músicas aí pra eles, pros gringos lá, mano. E é um cara que merece uma atenção, assim, bem peculiar, tá ligado? Tem que tá prestando atenção, porque é um cara que movimenta a cena de uma forma positiva. Além de cristão, tá ligado? Ele também vai falar muito sobre o rap cristão, tá ligado? E é isso. Logo menos, às 19h30, estarei esperando você lá no Rap Total Podcast hoje, beleza? Sexta-feira, dia 11 do 11. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, beleza? Ative o sininho de notificações, deixe o seu like e o link da transmissão do podcast do Pastor Tom vai estar aqui disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Firmeza total? Tá combinado? Então tá combinado. Aguardo vocês lá. Paz!